Gente, uma mulher moradora do bairro Santa Luzia, aqui em Três Lagoas, desapareceu. O marido dela foi até a polícia em busca de informações da Cristiane da Silva Lima, que sumiu há quase uma semana e não deixou nenhum paradeiro. A reportagem é do Israel Espíndola. Cristiane da Silva Lima, de 47 anos, saiu de casa sem deixar nenhum paradeiro. E o que mais intriga o marido é que ela não levou nada. A Alexandre e Cristiane estão casados há três anos. Eles não têm filhos, apenas Cristiane que tem três filhas de outro relacionamento. O casal vivia em uma residência no bairro Santa Luzia. Uma vida modesta, de acordo com o Alexandre. E no dia 19 de janeiro, a mulher desapareceu. Desapareceu desde quinta-feira, não está notícia, não fala nada, não responde, nem manda mensagem para as filhas, não responde para mim também, para me dar um parecer. A reportagem obteve o telefone da Cristiane e nós também tentamos ligar para ela. O marido registrou o desaparecimento da mulher na terceira delegacia de polícia civil. O boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia em que Cristiane sumiu. Nós questionamos o marido se o casal estava brigando, mas ele negou. Nós discutíamos como discussão de casal que tem, mas só que briga, briga não tinha. Mas aí ficava, não sei, não estou sem entender o porquê que ela fez isso comigo agora. Cristiane da Silva Lima, de 47 anos, está desaparecida desde a última quinta-feira, 19 de janeiro. Ela morava no bairro Santa Luzia e simplesmente foi embora, deixando todos os seus pertences. O marido até procurou as filhas, mas ninguém sabe o paradeiro da mulher. Não me responde nada, nenhuma delas não me fala nada para falar o que está acontecendo. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança e Justiça Pública, em 2022 foram registrados 52 casos de pessoas desaparecidas em Três Lagoas. Em janeiro deste ano, três pessoas desapareceram na cidade, segundo o levantamento da SEJUSP. O delegado regional da Polícia Civil, Ailton Pereira, reforça que não é preciso esperar as 24 horas após o desaparecimento para registrar a ocorrência na delegacia. Pontuou ainda que quanto mais detalhes das características da vítima, mais rápido se encontra a pessoa desaparecida. Pela legislação, de imediato já pode registrar o boletim de ocorrência, procurar a delegacia mais próxima, levando as características da vítima, do desaparecido, vestimentas, se é usuário de entorpecentes, se já é incidente nesse desaparecimento, se teve algum problema, uma briga, um desentendimento familiar. Isso ajuda muito nas investigações. Ainda de acordo com o delegado regional, a maioria dos casos de desaparecimento em Três Lagoas está ligada a jovens, entre os motivos, desentendimento, alcoolismo ou drogas. A gente vem percebendo aí nos últimos anos, isso aí é resultado muitas vezes do uso de entorpecente, uma desinteligência, um desentendimento familiar, rebeldia de jovens, que acaba brigando com os pais, talvez quando vai ser repreendida em alguma conduta, acaba fugindo de casa, mas a maioria tem aparecido, tem voltado para casa, tem sido localizado. Em caso que envolve mulheres, a ocorrência é encaminhada para a delegacia de atendimento à mulher. Sim, esses fatos são repassados para a delegacia da mulher, onde é apurado com maior rigor, com maior cautela, né, porque de repente essa vítima está escondida para não ser agredida, não ter sido vítima de uma violência doméstica, a delegacia da mulher tem tomado as providências cabíveis.